Olha, então, mais uma vez aí pelo superchat e vamos seguindo aqui, meus queridos, para todo mundo ficar muito bem informado. Estamos aí neste momento com 20 pila de contribuição, faltam 30, gente, para a gente fechar a nossa metinha. Se vocês puderem nos ajudar, eu agradeço muito. Vamos então, gente, seguindo aqui com as notícias necessárias, vamos falar aí do novo ministro do turismo. Teve a mudança aí da Daniela do Vaguinho, caiu do cargo. O Celso Sabino aceita convite de Lula para o Ministério do Turismo. Vamos ver lá. Indicação é dos dirigentes do União Brasil que vinham reivindicando a reformulação da pasta após divergências internas com Daniela Carneiro, que chegou a anunciar a saída da legenda. O Palácio do Planalto confirmou que o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil, do Pará, será o novo ministro do turismo. O convite foi formalizado nesta quinta-feira, dia 13 de julho, após a reunião entre o parlamentário presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no gabinete presidencial em Brasília. O anúncio foi divulgado em um comunicado distribuído à imprensa e a nomeação deverá ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Sabino substituirá Daniela Carneiro no cargo, nomeada desde o início do governo Lula. Daniela Carneiro foi a deputada federal mais votada no estado do Rio de Janeiro e deve retornar o mandato na Câmara dos Deputados. Ela é casada com o prefeito de Belfort Roxo, vaguinho dos republicanos, um importante aliado de Lula na região da Baixada Fluminense, na campanha eleitoral de 2022. A mudança na pasta havia sido especulada desde o mês passado e já havia sido selada na semana passada durante uma outra reunião ocorrida no Palácio do Planalto, dessa vez com o presidente Lula, Daniela Carneiro, vaguinho e o ministro Alexandre Padilha. A indicação de Celso Sabino é dos dirigentes do Partido União Brasil, que vinham reivindicando a reformulação da pasta após divergências internas com Daniela Carneiro, que chegou a anunciar a saída da legenda. O partido conta com uma das maiores bancadas na Câmara dos Deputados de 59 parlamentares. Na montagem do governo, além do Ministério do Turismo, o partido indicou o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, próximo ao senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que também veio da base do partido na Câmara. A íntegra do comunicado emitido pelo Palácio do Planalto sobre a troca do Ministério do Turismo é essa daqui que aparece agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quinta com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com o deputado federal Celso Sabino, do União Brasil. O presidente convidou o Sabino para o Ministério do Turismo, convite que foi aceito pelo deputado. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias. Reportagem aí do Pedro Rafael Vilela, da Agência Brasil.